Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro meu colega Sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Não nasci vida louca, mas nasci pra ser história Vida longa pra todos os amigos, que festa da hora Atividade na pista, independente da rotina 24 por 48, os menor cai pra pista Várias mina brota, da maior condição Porque nós forga, rola até disputa Pra ser garupa da minha motoca Descendo, tá gostosinho, os cu tá sempre dando bote Deus me dando força pra correr Eu nunca contei com a sorte Saudade dos amigos que foram pra não voltar E pros que estão privados eu peço a liberdade já Saudade dos amigos que foram pra não voltar E pros que estão privados eu peço a liberdade já E pros que estão privados eu peço a liberdade já Cada hora, atividade na pista, independente da rotina 24 por 48, os menor cai pra pista Várias mina brota, da maior condição Porque nós forga, rola até disputa Pra ser garupa da minha motoca Descendo, tá gostosinho, os cu tá sempre dando bote Deus me dando força pra correr Eu nunca contei com a sorte Saudade dos amigos que foram pra não voltar E pros que estão privados eu peço a liberdade já Saudade dos amigos que foram pra não voltar E pros que estão privados eu peço a liberdade já E pros que estão privados Hoje vai cantar Se o Alvará Pega a visão A DJ Pierre Na produção E pros que estãofocused Audios A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto